Música Oi Vera, estou aqui com mais um quadro. E eu quero mostrar para você e a todos de Balneário Camboriú, Florianópolis e região, tudo que a clínica oferece de melhor. Vem comigo! Clube Interblum é um pacote de serviços da clínica que tu paga R$ 49,90 por mês. Tem direito a consultar com um especialista, pronto atendimento quantas vezes precisar, exames de raio-x, exames de laboratório, tudo isso por R$ 49,90. Além desses serviços, a gente tem o aplicativo do Clube Interblum. Baixando ele, você tem todas as especialidades da clínica, você tem todos os nossos parceiros fora da clínica com desconto. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato no telefone 3169-2100 e eu estou aguardando vocês. Interblum. Amor por você. Paixão pela saúde.